Tragédia em Bangladesh. De acordo com a mídia local e declarações oficiais, as fortes chuvas de monção nas regiões nordeste e norte de Bangladesh deixaram pelo menos 25 milhões de pessoas presas, forçando o governo a enviar equipes de socorro para as cidades de Silhete e Sunangange em Bangladesh nesta sexta-feira. Olá amigos, Luciano aqui deixando vocês informados sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. De acordo com a notícia divulgada pelo site BangladeshLiveNews.com, militares foram enviados para prestar socorro à população quando as inundações devastaram os distritos de Sunangange e Silhete no nordeste do país, onde milhares de casas foram inundadas. O site ainda divulgou que de acordo com um comunicado do Centro de Previsão e Alerta de Inundações do governo, a situação das inundações provavelmente vão piorar nas próximas 24 horas nos distritos mais atingidos de Sunangange e Silhete na região nordeste, bem como em outros distritos. Ainda de acordo com a notícia, o Departamento de Meteorologia de Bangladesh informou que as chuvas continuarão em Silhete até 20 de junho, por isso não há possibilidade de redução de água. Níveis extremos de perigo de inundação foram anunciados na cidade. Continua acompanhando o nosso canal e fique por dentro do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Para isso, inscreva-se, ative o sininho e marque todas as notificações. Link na descrição do vídeo. Informou o canal Luciano Rezende. Até mais.